E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com a saga Pokémon. E eu estou aqui com um rapaz muito charmoso de Creeper. E aí, você tá de Creeper, cara? Olha, hoje nós precisamos finalizar a quest aqui do Jorge, o fantasminha camarada. Precisamos entregar aqui a insígnia, olha, a minha tá aqui. Você quer entregar? Então me dá a tua. Beleza. Ô Jorge! Obrigado, aqui está o Satchel. Entregue ao Matheus para mim e coloque a sua insígnia na sala de insígnias. Beleza, você não precisava nem ter dito isso, porque a gente já tá cansado de saber disso. Esse detalhe sórdico aí. Ah, agora sim. Então, partiu o Matheus, né? Spawn, peraí. Ah, já peguei. Spawn Matheus. Eu criei um spawn bem na cara do Matheus agora. Cheguei aqui. O teu spawn ainda tá lá em cima ainda? Bom, vou entregar aqui pro Matheusinho. Ô Matheusinho, mais um pacotinho. Rapaz, tem alguém me chamando no Skype agora. Não, fala isso não. Parabéns! Conseguiu a quarta insígnia e completou todas as minhas missões. Você agora passará para uma nova etapa em sua jornada. Acabou-se, Matheus, hein? Converse com o Victor ao lado para mais missões. Com a sua ajuda, consegui completar a minha fantasia para ir à festa. Uhul! Lá vou eu! Cara de pau. Sem vergonha esse Matheus, não? Deixa eu ver. Olá, Dricka Gamer. Parabéns! Conseguiu conquistar quatro insígnias e passou para a próxima etapa de sua missão. Está cada vez mais perto do torneio da saga Pokémon. A partir de agora, terão desafios mais difíceis. Treine bastante seus pokémons. Preparada para mais missões? Sim, claro. Aí sim! Missão entregue a você. Curar o Pokémon ferido. Ah, vamos virar médico? Vamos lá, vou colocar... Já estou lá, vem. Vou colocar aqui. Bonitona. Estou colocando a insígnia na sala de insígnias. Nossa, que outra coisa importante nós temos para fazer hoje. Ah, é verdade! Vou dar tchau para o meu Hunter hoje, galera. Vou dar tchau para ele e dar alô ao novo Pokémon. Vamos lá. Eita Pegas, o que é isso? Ei! Sentou junto? Vamos lá, vamos ver o que tem aqui de mano. Bom, vamos lá. Ready? WTF? Ah, eu não estou vendo. Ah, que triste. Que triste! Ah, depois você vai me dar um pedaço desse vídeo aí. E você viu as duas evoluções. Que triste! Ave Maria, viu? Eu vou te contar. Eu não tenho sorte mesmo. É, triste. Eu pensei que a gente ia ver os dois, né? Ah! Bom, mas tudo bem. O que importa é que a gente está com o Ganger agora, galera. Olha que lindo! Meu sonho! Meu sonho! Olha, vou te dizer uma coisa. Aqui atrás... Você lembra quando a gente sai ali para... Para aquela savaninha que tem ali? Então, vamos lá. Tem um caminho lá. Ah, mas nem se liga nisso. Porque, olha, as direções aqui estão totalmente mudadas. Não, não dá. Ó, se liga aqui, ó. Blackthorn e Sianwood. Na cidade de Sianwood, tem uma prima chamada Gabriela. Que ama o Pokémon Iglepuff. Eu acho que ela está passando por algum problema. Corre lá e vê o que é. A cidade fica a oeste daqui do deserto. Ah, Fearwell! O Fearwell me salvou de uma boa no vídeo passado, cara. Se não fosse ele... Sei, não. Eu quase perdi lá no ginásio. Ah, bom, galera. A gente vai procurar o caminho certinho. E a gente volta assim que encontrar. Beleza? Então, aguenta aí. Nossa senhora, o que é isso? Tu viu? É aquele cara, aquele bicho lá do fundo do mar. Tem um vendedor, Pokémon normal. O que mais? É. O que é essa doida aqui? Margarete. Estou tão doente. Talvez minha filha Nath venha de Marrogane para me visitar. Se ela vier, ficarei muito contente. Oh, coitada. Você, cara. Alfredo, ultimamente sinto-me tão fatigado. Não sei por quê. Eu acho que... Ih! Eu acho que é isso, cara. Aqui o lugar é onde o pessoal está doente. Porque, olha só. A gente ficou com cansaço. Três. Quando aquele bicho passou na gente. Que louco. Level quatro. Não, não é você. Aqui. Casa do Roberto. Não, não é Roberto. Ai, ai. É nóis procurando galera aqui. Sabe o que acontece? Eu acho que ela já morreu, cara. Tanto que a gente demorou. Tem um Blastoise aqui, cara. Eu quero esse Blastoise. Deixa eu ver. Fearow, 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 Fearow. Eu quero esse. Blastoise. Ai. Sério? Caraca. Eu estou capturando um Blastoise. Vamos ver se eu tenho sorte aqui. É. Vou jogar uma Dusky Bok só porque está de noitinha. Vamos ver se vai dar. Pois é. Peguei. Muito bem. Peguei. Opa. Tinha alguém evoluindo e eu não vi. Como assim? Ué. A seta estava apontando para cá. Será que ainda tem outra? Por perto? É, galera. Partiu. Dá uma voadinha por aí para ver se acha. Acho que eu já encontrei aqui, hein. É só atravessar para o lado de lá. É no deserto. Esse José Ui. O que ele está dizendo aqui? Vamos ver. Olá. Sou pescador, mas perdi minha vara de pesca... Vara de pesca e preciso alimentar minha família. Você poderia me doar alguns peixes? Ah, não, cara. Desculpa. Hoje não, migão. Hoje. Trevor, filho do pescador e o Finn. Hello, Bricka Gamer. Noitinhos. Tem uma Karen aqui. Bom dia. Desculpe, mas você teria como me dar dois Waterstones para eu conseguir evoluir meus pokémons fofinhos de água? Posso te dar algumas coisinhas para ti. Ok. Tá bom. Eu vou te dar. Eu tenho lá. Cadê você, caraca? Eu estou assim próximo de você e não te vejo. Tem uma casinha. Ah, é essa mesmo? Deixa eu lá ver. O que ela diz, Gabriela. Ai, que bonitinho, hein, Glypuff? Ai, que legal. Beleza. Bom, então é isso, né? Ela quer que a gente ajude. Vamos ajudá-la. Vamos ver o que ela diz aqui. Karen. Ela é preciosa. Gabriela. E Glypuff foi atacada por um Ariadus. Cure o mais rápido possível. Aí eu não sei não. Acho que eu não tenho isso não. Já marquei meu. Eu vou em casa rapidinho, que lá eu tenho os negocinhos. Acho que eu não tenho é leite, viu? Leite vai ser Deus. Só se você tentar que ela não é sua, de repente funciona com você. Peraí, deixa eu pegar ela aqui no computador. Milton, que que eu dei você, meu filho? Tá aqui. Vai pra lá esse. Volta pra cá esse aqui. Beleza. Cadê você? Oxi! Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Vê se consegue pegar. Pegou? Ó, achei uma aqui. Peguei. Pensa aqui. Consegui pegar. Agora só falta a garrafinha de água. Pronto, aqui mesmo. Já vou craftar. Pronto, dois antigos. Voltando para Sianwood. Spawn Sianwood. Ok. Deixa eu ver se eu me acho. Onde que é a casa da mulher? Oxi, o André. Tem um André deitado aqui na cama, coitado. Tá todo mundo doente, todo mundo avariado. Meu Deus do céu. Que horror. Bom, tô entregando aqui a poçãozinha aqui pra Gabriela, né? Ela disse que emoção. E Guilpuff agora está super feliz e animada. Obrigada, dê isso ao primo em gratidão. Ah, uma guitarra. Violão, sei lá. Beleza. Ok. Agora vamos lá no Matheus. Entregar essa coisa pra ele. Não, cara. Que isso? Não quero lutar agora. Tá bom. Você quer morrer? Beleza. Tchau. Bom, entregando aqui. Deixa eu ver para o Vitor. Toma aí, Vitor. Nossa, não imaginei que era grave. Ainda bem que você foi lá e esse violino será bem útil. Obrigada. Foto de Pokémon. Banjo. Nossa, tô vendo que essas quests aqui vai ser musical, né? André da cidade de Sionwood é um rapaz muito sonhador. Ele ama aventura... Ama aventura, eu acho. E tirar foto de Pokémons. Infelizmente adoeceu. Não pode sair de casa até ter alta. Para o alegrar, você poderia tirar uma foto disso do Gudo? E dar a ele? Vou tentar, cara. Nudinha! Bonitinha. Chapazinho vermelho. Partiu fazer uma visitinha aqui para o companheiro Nerd House. que parece que ele tem um pokémon que a gente precisa. E nós vamos abusar um pouquinho da hospitalidade dele. De repente, né? Saco, né? Vai que ele cobra um bicho por isso, hein? Cara, já pensou? Como é o nome do pokémon mesmo? Su-do-udo. Aham, tá aqui. Deixa eu pegar aqui a máquina fotográfica. É, ele que tinha colocado no chão agora há pouco. Joga aí, moninho. 10 diamante! Rapaz, tá bom. A gente paga. 12 vezes sem churras. Tirei. Deixa eu ver se deu certo. Tá aqui, ó. Ai, joguei dois. Peguei. Joguei os dois. Onde é que era a mesma casa do carinha? Não, era uma outra casinha aqui. Achei o André. Achei. Achei, achei, achei. Tá, me dá a minha foto aí. Ai, ui, ai, ai, ai. Cai, cai, cai. Pronto. Beleza. Beleza, pura. O André é esse cara aqui mesmo. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Você salvou o meu dia. Neve isso e entregue ao Victor em agradecimento. Um banjo. Aff, cacetada. Estou me sentindo uma leve trás hoje, cara. Na boa. Toma, Victor. Ó, amo música. Muito obrigada. Beleza. Tá, mas... Por hoje chega de quest, né? Tô cansada, Victor. Bom, galera, olha só. A gente fez um monte de coisa hoje. Foi pra lá, pra cá. Eu tô, assim, me sentindo assim... Uma garota de leve trás, né? Tudo bem. Bom, o vídeo vai ficar por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais também. E a gente se vê no próximo vídeo. Partiu? Se é um vídeo de novo, Leinor. Pra gente fazer a nossa... Essa quinta insígnia. Exato. Bora lá. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.